Eu acho que 15 minutos, eu acho que com 5 minutos aguenta só essa pressão no comecinho do jogo e depois tem que jogar de golpe igual. Lá no canto esquerdo, a bola ia na gaveta, ó. Característica do Renato Augusto. Como pega bem na bola. E o Fábio melhor ainda. O cara não tá correndo mais do que ele corre normalmente, né? Porque tá fazendo papel ali de meia e volante também. Olha o Fluminense de novo, a batida pro gol! Cássio! Vai buscar no canto esquerdo. É uma defesa difícil, defesa complicada. Matheus Martins pegou bem demais na bola. Olha onde o Cássio Ramos foi buscar essa bola. É defesa de goleiro gigante, Thiagão. Por isso que ele tá sempre em cima. É o cara da bola, Thiago. Que defesa, Thiago Leifert. Cara, e é meu goleiro da Copa, tá? Eu não conto pra ninguém, mas eu não me pergunto quem seria meu goleiro na seleção. Eu sempre falo Cássio, cara. É o que o Cássio tá fazendo em campo hoje, Thiago. É, exatamente. Muda tudo. Pelo que eu tô vendo, ele tá tentando fazer uma marcação quase individual. O Renato Augusto aí bateu pro gol! Gol! Do Corinthians! Renato Augusto, na sua característica, pegando firme de perna direita. 33 minutos de jogo. O Renato Augusto sabe bater como poucos na bola dessa forma. Deslocou o goleiro Fábio, que não conseguiu chegar nela. Renato Augusto! Renato Augusto! O maestro do Corinthians! Abre o placar na Nelquímica Arena. O Roger Guedes começou a jogada. Recuperou. O Fábio tava longe da bola. Renato Augusto, com muita felicidade, é craque da camisa 8. É craque do timão do povo pra botar no fundo da rede. Um para o Corinthians! Zero para o Fluminense na Nelquímica Arena! Às vezes a Mercê é uma via de mão dupla, né? Se o jogador jogar bem, ele aparece pro mercado exterior. Infelizmente a gente não tem força financeira pra segurar. Vem o Corinthians. Ó, o Corinthians de novo, ó, com o Mosquito dentro da área. Bateu pro gol! A bola vai pra fora! Faz! Que chance teve o Corinthians de novo com o Mosquito! Bateu cruzado, chapado a bola. Olha a confusão que tava dentro da área, ó. O Iroberto, a bola bateu no calcanhar dele. O Mosquito tentou dar um tapo ali, fez boa... Mudança, portanto, Jaquito. Fernando Diniz ali à beira do gramado trocou um volante por um meia. Que tá com a bola, ele já toca. Matida pro gol! E a bola vai pra fora! Primeira finalização do Fluminense com 35 segundos, ó. Caio Paulista... A gente reclamou que o Caio Paulista não chega agora bem, hein, Cazé? Eu falei, o Natan tem essa qualidade também de deixar um jogador na cara do gol, porque foi o que ele acabou de fazer. E a qualidade de jogar no toque, vai contigo. E ó, o Corinthians agora, no ataque com o Mosquito. Faz o break dentro da área. O Iroberto tá ali, a batida pro gol! Fábio! E aí o gramado tá escorregando bastante, né? Porque o Corinthians sempre molha no início e no intervalo também. Olha o Guedes com liberdade. Pera à direita. Então dá pra fazer a batida pra fora! Passa muito perto da finalização, Cazé. O calvo... E tá muito calmo, viu, Cazé? Tá mais que o normal, viu, Cazé? O cabelo piscina, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo. Mas se falta cabelo, sobra habilidade, hein? Trouxe pra dentro, veio que pancada. Vai o Fluminense com o Arias, bate na trave! Explode no travessão, o Cássio chegou na bola também, mas ela beijou a trave. No ângulo, quase o gol do Fluminense. Olha o John Arias aí, Thiago Neves. Jogador que sabe fazer a bola com os pés, tem que bater pro gol. Não tem que marcar e quase o Arias... Praticamente, apesar de estar aguentando firme. Bola na frente pra ele é perigosa. Olha o Ganso, acabou fora ali. O Diolberto! Pra fora! Era pra ter virado e batido, né? Ele esperou o kick da bola ali na frente. E aí o Corinthians vem de novo, ó. Até faltou malandragem agora pro Caio, porque o Fagner segurou ele, ó o Corinthians. Ó o Corinthians agora, com o Mosquito. Abriu bem pro Yuri Alberto, ele é perigoso, bateu pro gol! Fábio vai buscar! Pelo meio tem o Yuri Alberto, ele abre pro Yuri Alberto. Ganhou, rolou pro Watson, tentou fazer a finta, pintou mais um, bateu! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Do Corinthians classificado! A decisão da Copa do Brasil! A jogada que começou toda do lado direito! O Coringão Guerreiro, faça festa, fiel! Faça festa, fiel! O Corinthians marca com o Juliano! Juliano! Predestinado, entrando no segundo tempo! Do Queiroz! Domeçou a jogada! O GIO! Tabelou com o Du! O Corinthians foi paciente na jogada! O Watson dominou ali pelo lado direito! O Juliano apareceu! O Yuri Alberto também deu opção! O Yuri inteligente pelo meio! O passe pro Juliano mandar pro fundo da rede! É gol do Timão do Povo! É gol do Esporte Clube Corinthians Paulista! Na decisão da Copa do Brasil! Vai Corinthians! Dois para o Timão! Zero para o Fluminense! E essa torcida fiel! Tá gritando demais, Casimiro! Campo do Corinthians! Quando o Corinthians vem, como agora, vai ficar difícil pro Fluminense, tá todo desorganizado! E vem de novo pro Yuri Alberto! Pra fazer mais um dentro da área! Adson, a bola vai entrando! Olha aí! Gol do Felipe Melo! Gol do Corinthians! Timão! 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 Três vezes! Felipe Melo manda contra o gol do Fluminense! Pra festa da fiel torcida! Esporte Clube Corinthians Paulista! Como você é gigante, Corinthians! Felipe Melo mandou! Depois do cruzamento dentro da área! O Corinthians faz o terceiro gol! Três para o Corinthians finalista da Copa do Brasil! Zero para o Fluminense! E esse Corinthians! Esse Corinthians! Pra mais de 30 milhões de torcedores em todo o Brasil! Tá bonito na frente, Casimiro! É, agora a desorganização tomou conta, né? E pra deleite do torcedor corinthiano, um gol contra o Felipe Melo! O chat vai à loucura! É isso! O Fluminense foi desorganizado hoje! Esse gol é um... Um tiro de crueldade, né? O 2x0 estava de bom tamanho! Veio o terceiro! É isso! O Corinthians na final, né? E aí E aí E aí